Menina, prepara o bumbum tipo canhão vai E quem não dá só já sabe Quero ver toda gente, se prepara aí véi Aí, guerra de homem e mulher, ninguém mete a colher Quero ver quem vai rebolar mais Só tem que tremer o bumbum mesmo tipo canhão É hoje que vou te mostrar O melhor de mim, cê prepara não tô a brincar Vou te mostrar coisas que nunca viu Quem mandou cê te controlar Agora tu vai aturar A minha loucura não devia ter mexido comigo Virei safadão só de olhar pra esse bumbum Tremendo tipo canhão Aí, vamo aquecer esse bumbum bem devagarinho Vamo tremer bem gostosinho Treme, 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 tre Aí, agora é só no sapatinho Vamos dar uma reboladinha Aquecer bem esse bumbum Botar a mão na cabeça E a outra na cintura E agora rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola até o chão E agora rebola, rebola Rebola, rebola, rebola até o chão Agora o bicho vai pegar Se preparem pra nova velocidade Vai Tipo o canhão Vai Trê, 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 trê Trê, 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 trê Trê, 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 trê Agora sim Preparem o bumbum E vamo tremer Tipo o canhão É hoje que vou te mostrar O melhor de mim, cê prepara não tô a brincar Vou te mostrar coisas que nunca viu Quem mandou cê te controlar Agora, tu vai aturar A minha loucura não devia ter mexido comigo Virei safadão, só de olhar pra esse bumbum Tremendo tipo canhão Isto é carga, baby Tipo canhão Tipo canhão